Opa aí gente, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Matt e hoje mais vídeos de missão de Fortnite aqui pra vocês. Vou ajudar vocês com a missão de colete itens de coleta. Vou mostrar onde tem esses itens de coleta aqui pra ajudar vocês. Então lembrando, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de deixar seu like no vídeo caso eu goste do vídeo. E se quiser apoiar o canal de alguma maneira, use o código MMATCAD ou na loja do Fortnite ou da Epic Games que isso ajuda muito o canal mesmo. Então é isso gente, bora pra missão. Então pra gente completar essa missão, basta a gente cair na Fazenda de Aço. Que é a mesma fazenda, do lado do complexo da coleta, tá vendo? Nessa fazendinha aqui onde tem aqueles milhos, basta a gente cair nela. Então basta tu cair aqui mesmo, qualquer um. Tu vem aqui e consome o item de coleta. Vamos coletar aqui esses... Esse milho, pegamos aqui. Eu acho que pode ser qualquer um, não sei se precisa ser exclusivamente aqui. Mas aqui eu sei que tem um local, tu pode cair aqui e coletar todos esses itens de coleta. E completamos a missão. Então gente, essa foi a missão, espero ter conseguido ajudar vocês. Se eu ajudar vocês, deixa aí nos comentários pra eu ficar sabendo. Não esquece de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Então é isso gente, muito obrigado. Até a próxima, valeu. Fui.